E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo, estamos aqui hoje finalmente com o Mass Effect Andromeda aqui né, pra gente fazer um check out aqui como é que esse jogo vai rodar na nossa 750Ti, nosso queridinho i53550 né, e também 16 giguinhas de RAM DDR3 aqui né. Eu tô tendo alguns problemas aí tá rapazada, com o áudio do meu PC infelizmente né, o microfone tá dando pau quando eu vou gravar, ele não tá gravando direito e tal, o áudio do jogo em si né, às vezes ele desconecta no meio da gravação e eu acabo perdendo o vídeo inteiro, então por via das dúvidas esse jogo não vai ter volume do jogo tá, eu deixei o volume mudo, então eu peguei o Audacity pra gravar só o microfone então tá rapazada. Tem que botar uma musiquinha de fundo aí e tal, espero que vocês compreendam aí, mas foi muito recente isso aí né, deve ter sido um dia que faltou luz aqui e tal, ter dado algum curto na minha placa mãe ali na saída de áudio e tal né, e realmente tá bem complicado de conseguir fazer as coisas com o áudio bugado assim né, o vídeo do Cronos aí eu até consegui fazer uma edição ou outra e tal, mas editar sem headphone cara é muito complicado, é muito complicado. Tu não tem uma noção muito boa porque a frequência das caixas aqui é bem diferente né, é outra vibe né, depender de plugin né, pra ficar consertando o áudio é algo bem complicado né. Mas enfim, problemas técnicos a parte né, vamos focar agora no jogo em si né, na performance aqui né, que finalmente tamo aí com o game então. Tô rodando o jogo com alguns modzinhos aqui, mas nada relacionado a performance não, é mais coisa de textura, rostos e tal né, tentar melhorar um pouquinho esse jogo que ficou tão conhecido por né, Suas magníficas expressões faciais no seu lançamento, mas enfim, nós estamos jogando o jogo agora rapaziada em HD, que é 1900p né, e provavelmente com uma escala, deixa eu dar uma olhada aqui, é com uma escala em 75%, e o jogo tá no médio rapaziada, no médio barra low aqui como vocês podem ver tá, que daí ele tem um gráfico mais apresentável digamos assim né, ele tem todos os filtros dele funcionando direitinho e tal, Claro que em termos de definição não tá muito legal não isso aqui né, tive que jogar um filtro de nitidez e ainda assim tá com muito ruído né, mesmo tentando limpar um pouco aqui, nitidez né ó, sem nitidez, com nitidez, não consegue detalhe mas fica muito ruído, Claro que no YouTube vocês não vão nem tá vendo isso aqui porque o YouTube né, pega a compreensão e joga pra casa do caraiba né mano, e fora alguns filtros de coloração aqui né, que eu tô usando pra né, dar um feeling diferente no jogo, uma corzinha aqui né, jogando um pouco os tons pro rosa né, E jogando um pouquinho a saturação lá pra frente também, um efeito de vinheta, fazendo aquela exposição de contraste né, dando uma contrabalanceada, tirando um pouco dos highlights e tal, Coisa básica aqui, nada muito gritante não né, só pra né, dar um pouquinho mais de presença no jogo né, ah mexer no contraste também né rapaziada, ajuda um pouco a receber um pouco mais de definição também né, os contornos e tal, E misturado com um fio de nitidez, dá um efeito bem bacana, mesmo com 75% de escala aqui, o jogo tá sim com um visual bem bacana, a gente tá no primeiro mapa do jogo, Que eu cogito ser um dos mais interessantes já pra gente começar né, claro que eu zerei esse jogo faz muito tempo, então teria que avançar muito longe ainda pra chegar lá num outro mapa lá, Que eu esqueci até o nome agora, mas lá pra frente tem um mapa meio numa selva assim da noite tá ligado, e aqui lá é o mapa mais pesado até onde eu sei do jogo tá ligado, Até onde eu testei, é bem pesadinho lá naquela hora lá né, mas enfim, bom fazendo esqueminha aqui né, primeira missãozinha do jogo, A gente vai mexer um pouco ainda nos filtros depois né, tirar qualidade e tal, coisas do tipo, se eu não me engano dava uma briguinha louca aqui com boss, mini boss aqui né, beleza, E assim caras, é um jogo né, fugindo um pouquinho do assunto aqui, é um jogo um tanto né, lixado né, vamos chamar ele assim, porque a galera odiou o jogo, hateou o jogo muito na época lá, Ele não é um Mass Effect tão bom quanto a trilogia né, mas ele é um bom jogo cara, ele não é um jogo terrível né, o jogo não é ridículo nem nada cara, Eu gostei bastante da experiência que eu tive dele quando eu joguei ele então né, pra quem tiver as dúvidas aí né mano, assina aí o EA Play né, algo do tipo, Ou baixa o piratão mesmo e dá uma testada né mano, que eu cansei de ver né cara, muito jogo aí que levou a review bombe né, jogo que a galera odiou, disse que o jogo era muito ruim e tal, Na hora de eu jogar o jogo isso é bem bacana né, e esse aqui é um deles né mano, vou pular aqui os diálogos beleza, e vamos lá moleque, Pô vai rolar um fight, vai rolar uma briguinha aqui louca mano, então aguardem aí, essa é a configuração mais equilibrada pra te ter um pouco de gráfico e um pouco de performance né, Eu travaria a 30 né, mas isso já é um meme do canal já né, tu trava a 30 por qualquer coisa né, porque eu particularmente sempre travo a 30 meus jogos aqui em single player né, E pra mim tá de boa, mas esse jogo eu sei que ele tem um tiroteio bem frenético né, a câmera do jogo também não ajuda na hora do tiroteio, Então é melhor ter um FPS mais liso né, pra te poder ter né, a resposta rápida aqui né. Uso de run né rapazada, o uso de run tá um tanto alto aqui né, algo bem estranho aqui não tá certo né, eu não tô com nada no fundo, É literalmente só o Mass Effect Andromeda aqui né, e os mods e tal né, e o Vegas, o Vegas tá aberto ainda, mas eu terminei a medição dele ali né, Não sei se isso aí vai interferir muito, ou se é realmente porque né, eu deixei o jogo com gráfico alto né, e aí ele tá pegando um prestado um pouco aí. Então basicamente né rapazada, esse é o preset aqui né, que eu fiz, mas o que eu recomendaria a vocês fazer é botar o jogo no low tá rapazada, Ele tem muito filtro aqui pesado né, então vamos botar o jogo no low aqui, tirar algumas coisinhas aqui desnecessárias, motion blur, Filtro de textura até dá pra deixar, iluminação, sombra, feitos, mecha, vegetação, é mas vamos botar tudo no low né, já que a gente tá chegando aí, E infelizmente não vai dar pra gente ter né, ter como ver todo esse resultado agora, porque o jogo tem que reiniciar e tal né, Mas vai dar pra ter uma noção mais ou menos aí, basicamente aí o jogo no low, tá voltando, tá estabilizando, o jogo deu uma bugada aqui legal mano, com FPS né, mas enfim, Agora ele tá voltando a estabilizar, e até uma hora boa mesmo, porque na hora do combate né mano, é importante ter um desempenho melhor aqui né, Deixa eu chegar aqui e jogar esses malucos pra lá, olha só, se pegar neles né, ah não tá tão forte cara, tem que que tava forte o bagulho, Mas bem tranquilo né mano, dá pra jogar de boas, eu quando eu zerei esse jogo eu zerei ele a 30 né, Deu pra zerar de boa até o final, tranquilaço, não tive crashes nem nada né, quando eu joguei ele e tal, Então bem suave então, gráfico até que não tá feio não né, só a sombra que realmente deu uma pecada aqui né, Ela fica bem pixelada aqui né, deixa eu olhar aqui, mas se tu não ligar né, pras coisas tá de boas mano, Então vamos botar o jogo agora rapaziada pra brincar então, 1080p né, vou jogar ele pra 1080p, Só pra gente ter o valor exato aqui né, 60hz pelo amor, aí, e também né mano, usar escala de resolução também né, Pode ser, senão não vai adiantar não, vou botar aqui, cadê, beleza, escala em 1% então, 100% né, na verdade, Escala em 100% em 1080p é bem como eu falei né mano, 1080p, super na estica né, vou tirar os filtros aqui que eu usei no NVD Style né, Pra ver se melhora um pouco, e aí ganhamos 2 frames a mais aqui então, travando a 30, esse é o gráfico padrão do jogo né, em 1080p, Vai tranquilo, ó, o cruzão de ambiente tá ativado mano, eu jurei que eu tinha desativado cara, ó, o cruzão de ambiente tava ativado mesmo, Antes de ser relhado temporal, dá pra deixar, menos que o cara não goste né, vou botar um FXA aí, Filtrado de textura né, então, 1080p no low do low rapaziada tá, pro jogo rodar de forma mais estável aí né, Economizar um pouco de VR também, aquilo né mano, isso aí vai da preferência do cara, se ele prefere uma resolução mais alta, Toque o gráfico no low, ou uma resolução mais baixa e mais filtros né, no jogo e tal, Com o gráfico um pouquinho melhor e tal, mas assim, reduzindo essas coisas já melhorou bastante ali pra 750T e o uso dela né, Já baixou bastante, o cruzão de ambiente realmente pesa muito, quando a gente tá com uma resolução muito alta né, E se a gente solta os FPS, é, na casa dos 40 né, fazendo essas 40 pila aí basicamente, Com um efeito ou outro de partícula ainda assim, pelo menos segura acima de 30, bem bacana, Fazer um experimento rapaziada, eu vou melhorar um pouquinho só a sombra pelo menos né, Que a sombra tá, tá distraindo bastante mano, ó, no médio a sombra pelo menos já fica bem melhor né, Não tá tremendo tanto, é, a sombra no médio então, tudo no low em 1080p, show de bola né, Claro que um TA ele ia limpar melhor aquele serrilhado tudo lá na ponta né, mas vai da escolha de vocês rapaziada, Então basicamente é isso rapaziada, a Mass Effect aqui na 750Ti, super de boas, ela roda jogável né, Não é um jogo mais leve de todos os tempos aí né, mas também não tá tão pesado assim quando ele parecia ser né, E claro, em termos de memória RAM, realmente ele tá meio pesadinho, usando 9GB e pouco ali, Mesmo com tudo no low, resolução bem baixa também, ele continua usando né, uma quantia considerável de memória RAM né, Acho que ainda assim, quem tiver uns 8GB aí, pelo menos em dual channel, vai dar pra jogar tranquilo ainda, Não vai ter muitos problemas não né, esperamos, mas basicamente é isso então galera, Valeu mesmo pra quem assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, tchau!